Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A igreja no Brasil inteiro vive durante este período desde a festa de Cristo Rei até a festa de Cristo Rei do próximo ano um ano todo dedicado a vocação dos leigos e leigas na igreja chamados a serem sal da terra e luz do mundo, fermento no meio da humanidade E há um documento feito pelos bispos que fala a respeito desta vocação do leigo Cuidado para nós não usarmos a palavra leigo no sentido corrente mas usá-lo no sentido que é a compreensão da igreja Todos nós fomos batizados, fomos feitos participantes do sacerdócio real de Cristo e enquanto tais, cabe-nos uma responsabilidade dentro da igreja pelo fato de termos sido batizados Temos a consciência de que muitos batizados ainda não tomaram posse desta sua pertença à igreja Às vezes as pessoas se sentem católicas mas não sentem a participação intensa à vida da igreja Toda criatura foi feita por Deus Nós fomos feitos por Ele E feitos por Ele Também com a necessária autonomia E o cristão Por ser membro da igreja de Cristo pelo batizado Ele tem esta responsabilidade Tem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus E é chamado a viver o amor a Deus e ao próximo Até as últimas consequências Três palavras que podem chamar a nossa atenção Que constam deste documento da igreja a respeito do laicato Liberdade, autonomia e relacionidade Relacionalidade que é próprio do cristão leigo no mundo São Paulo diz que é para a liberdade que Cristo nos libertou Criatura nova, o cristão é livre da escravidão Livre do pecado e da morte Cada pessoa se revela sujeito da sua vida Ao assumir esta liberdade, esta autonomia e esta relacionalidade A pessoa que é batizada é livre quando toma consciência da nova criatura Que se tornou livre em Cristo E da realidade na qual está mergulhada pelo próprio Cristo É uma pessoa autônoma Capaz de decidir por si mesmo Ela tem um relacionamento com os outros Quando se abre aos outros e ao mundo Dessa maneira A pessoa que é batizada se descobre Se encontra como responsável pela sua própria vida E responsável também pelos outros O cristão leigo, você que me acompanha agora Precisa tomar consciência da sua dignidade de pessoa batizada Assumir de maneira pessoal e livre As provocações da sua própria fé Estando aberto para o relacionamento com Deus Com o mundo, consigo e com os outros E a sua presença contribui para a humanização do mundo Afim de que no futuro Deus seja de verdade Tudo em todos Quando você descobre a sua liberdade A sua autonomia e a sua capacidade de se relacionar Você vai notar que Cristo lhe dá estas possibilidades De maneira que Não são considerados na sua dignidade pessoal Como pessoas excluídas Não Todos Os pobres, os marginalizados Os que estão mais próximos da vida da igreja Todos têm esta responsabilidade E também esta autonomia O que é a igreja? A igreja é esta comunidade Daquelas pessoas que foram libertadas para uma vida nova Para o serviço em harmonia e respeito A igreja é chamada a testemunhar Uma convivência humana renovada Uma comunhão que liberta as pessoas e faz bem a elas A verdadeira comunhão Gera autonomia, liberdade, corresponsabilidade E você enquanto leigo cristão, leiga cristã Está presente na sua família, no seu trabalho Como mais adiante veremos os campos De atuação dos leigos na igreja Mas por que você é batizado? Você não precisa de um documento De uma delegação Do padre ou do bispo Para viver a sua missão no mundo Assim É importante que todos os cristãos leigos Tomem consciência desta realidade Eu gosto de enxergar três círculos Nós temos um círculo central Onde a pessoa participa de uma pastoral Participa da igreja Tem vida sacramental Está engajada na sua paróquia Aquela pessoa que nós podemos dizer Que ela é de caminhada Um segundo círculo Abrindo mais Nós podemos pensar naquelas pessoas Que tem frequência à igreja Missa dominical As festividades As atividades paroquiais A eventual participação em algum movimento de igreja Então esse círculo intermediário E depois temos o grande círculo Daquelas pessoas que Alguém vai dizer Vivem na periferia da fé Mas são pessoas que Batizadas Têm a mesma dignidade De todos os outros O que nos cabe fazer? Trabalhar para aqueles que estão Nesse círculo interior Ajudem os outros Intermediários A serem mais comprometidos Na igreja E ajudem também As outras pessoas Que estão nesse círculo intermediário Para se tornarem missionárias Em relação a quem está distante Porque muitas pessoas Se aproximam da igreja Por causa de Um convite Feito por um cristão Por uma cristã Muitas pessoas se aproximam Porque Indo ocasionalmente A igreja Encontram o convite A participar De alguma pastoral De algum movimento Ou de algum grupo Conheço pessoas que Às vezes Vindas de outras Confissões cristãs Ficam muito bem Impressionadas Quando tem contato Com a igreja católica E veem o quanto A palavra de Deus É proclamada Anunciada Rezada Praticada E às vezes Essas pessoas Se sentem atraídas Porque dizem Mas vejam só Que beleza O quanto a palavra de Deus É valorizada Nesta paróquia Nesta comunidade Como estão crescendo Grupos de pessoas Que querem fazer A leitura orante Da palavra de Deus E é devagarinho De repente Você percebe Que esses grupos De leigos e leigas Amadurecem mais Vivem mais Da palavra de Deus Dão testemunho Do nome de Jesus Tantas vezes Com muita descrição Mas com muita seriedade Com muita dignidade E muita profundidade Eu quero reconhecer O esforço Dessas pessoas E grupos De pessoas cristãs Católicas Que tem amadurecido Muito Na vivência Da própria fé Afim de que O mundo creia Que Jesus Foi enviado Pelo Pai do céu E o mundo Acredite No seu evangelho E as pessoas Se sintam mais abertas Para acolher a força Da palavra de Deus Permaneça conosco Meu irmão Minha irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Vivemos Uma semana De uma celebração Muito significativa E muito bonita Na vida da igreja Que será Amanhã Dia 8 de dezembro Dia da Imaculada Conceição Da bem-aventurada Virgem Maria Nós temos Várias paróquias Dedicadas A Imaculada Conceição Nossa Senhora da Conceição Na Cidade Velha Depois nós temos Imaculada Conceição No Castanheira Temos Benfica Nossa Senhora da Conceição Temos em Carananduba Na Ilha de Mosqueiro São quatro paróquias Com títulos De Nossa Senhora da Conceição E várias comunidades Por aí Recordo a todos Que amanhã Mesmo Quando não é feriado É dia santo de guarda Então é dia de participação Na Santa Missa Quem participar da Missa Hoje à noite Ou amanhã Em qualquer horário Cumpre o preceito A responsabilidade De participar Da Santa Missa As pessoas Que por motivos De trabalho De forma Alguma Puderem participar Da Santa Missa Então como bispo Dessa igreja Eu as dispenso Do cumprimento Do preceito Dominical Porque Não está Na liberdade Delas Mas todas as pessoas Que puderem Participem Desta celebração Da Santa Missa Porque é dia santo de guarda Como acontece Nos domingos Perguntas que as pessoas Nos enviaram Uma pergunta Que veio sem identificação Do Alberto Gostaria de saber Com quantos anos Pode ser feita A anulidade De um matrimônio Há um prazo Para realizar Esta anulidade Eu quero conversar Com a pessoa Que me faz A pergunta Mas também Uma resposta Que serve Para muita gente Na igreja católica Não existe Anulação Do casamento O que existe E o tribunal Eclesiástico Trabalha Nesta direção É a verificação Da eventual Invalidade De um casamento Vou dar apenas Um exemplo Se uma pessoa Foi constrangida A se casar Faltou a liberdade Faltando a liberdade Então Fez-se a cerimônia Na frente do padre Na igreja No entanto Não havia A condição Básica Para Que acontecesse Um sacramento Então se constata Que faltando Essa liberdade Não há O sacramento Então o tribunal Vai declarar Que aquele Casamento Aquela celebração Não foi válida Como sacramento Do matrimônio Há pessoas Que descobrem Assim que se casaram Situações Que efetivamente Tornaram nulo Aquele casamento O que eu vou dizer agora Penso que já nem existe mais Né? Mas às vezes Existia essa história Da pessoa Um rapaz Vai casar com a noiva Porque Tinha uma herança A ser desfrutada Às vezes a gente vê isso Em filmes Em novelas E não sei quantas coisas Então A pessoa Não tinha intenção De se casar Com a outra Ela cancelou Ela anulou Uma coisa Que foi feita Só externamente O tribunal Eclesiástico Tem como tarefa Avaliar A situação Com pouco tempo Ou com muito tempo Avaliar a situação E aí Então se constata Que eventualmente Houve uma nulidade Daquele casamento Também sem identificação A pessoa faz a pergunta Pessoas que estão Juntas em um casamento Homoafetivo Podem exercer Atividade pastoral? A igreja diz Que A Homossexualidade Em si O fato Da tendência Homossexual Não deve ser motivo De discriminação Mas a igreja No catecismo Da igreja católica Diz assim Os atos Homossexuais Eles são Errados Pecaminosos Quando uma pessoa Se junta Num casamento Homoafetivo Eu devo Respeitar A pessoa Mas a pessoa Também tem que Respeitar Os limites Uma pessoa Que está Numa união Dessa forma Ela não tem As condições Objetivas De receber A comunhão Eucarística Porque ela está Numa situação Permanente Que é Irregular As vezes Uma pessoa Participa De um grupo De uma pastoral E essa participação Se ela é Verdadeira Se ela é Sincera Ela diz Aquilo que Está na sua Situação Mas não quer Forçar a barra Porque o problema É que quem está Em situação De relacionamento Homoafetivo A pessoa faz a questão De ser respeitada Mas nem sempre Respeita Os limites Das circunstâncias Em que ela se encontra E aí ela quer Agredir Quer reagir De uma forma Negativa Eu conheço Pessoas E acompanho Algumas em situações Semelhantes A esta da pergunta Que foi feita E explico A pessoa Com muita clareza Olha Você não está Fora da igreja Mas você sabe Que existem Situações Em que você Não pode Exercer Um determinado Ministério Como é que a pessoa Vai ser Por exemplo Ministro da comunhão Se está Num relacionamento Desse tipo Estável Homoafetivo É claro Ela não pode Nem receber A sagrada comunhão Você percebe Que vai ser Muito complicado Para a pessoa Mas Nos devidos Limites Na devida Prudência A pessoa Pode e deve Participar Da vida da igreja Naquilo que Ele é Possível Luciana Carvalho De Belém Vi na TV Nazaré Um pedido Para nos Colocarmos Ou para Colocarmos Um presépio Em casa O senhor pode Explicar a importância Do presépio Papai Noel Papai Noel Não expressa O Natal É claro Que Infinitamente Melhor Você ter Um presépio Do que Cultivar A imagem Do Papai Noel A imagem Do Papai Noel Já expliquei Aqui nesse programa Ela tem A origem Em São Nicolau Então São Nicolau De Bari De Bari Então esse santo Que Era um bispo Que cuidava Muito dos pobres Especialmente Das crianças Depois essa figura Desse bispo Se transformou Em francês Em Papai Noel Noel quer dizer Natal Os países Anglo-saxônicos Chamam de Claus Santa Claus É assim que chama O Papai Noel Nós estamos fazendo Uma campanha Para que cada casa Da nossa Arquidiocese Tenha O seu presépio O presépio É uma espécie De encenação Da cena De Natal E ajuda É muito Catequético Para as crianças E para nós Todos crescidos Eu tenho visto Presépios Muito bonitos Com esta Com este convite Esta provocação Positiva Que nós fazemos Em nossos meios De comunicação Eu tenho visto Os frutos São muitos E muito bonitos Sérgio Mácula De Belém Por que Herodes Pediu para matar Todas as crianças O que o evangelho Conta Sérgio É que Ele se sentiu Ameaçado Porque Os magos Chegaram Dizendo que tinha Nascido o rei Dos judeus E ele era rei Então ele não queria Concorrência Maldosamente Ele mandou matar As crianças De dois anos Para baixo Porque Como dissesse assim Aí vamos ver Se vai Sobreviver Este tal Pretendente Que acaba De nascer Exatamente A história É de muita Maldade As vezes A gente pensa Que foi uma Multidão É claro Que Belém Arredores Naquela época Não tinha Tantas crianças Mas Deus Foi muito mais Esperto Do que Herodes Porque Fez com que A Sagrada Família Se retirasse E fosse viver No Egito Durante um certo Período Paulo Siqueira Campos O senhor Pode explicar A representação Dos reis magros Do nascimento De Jesus Paula O evangelho Diz de uma forma Muito simples Que foram sábios Pessoas vindas Do oriente E A reflexão Que a igreja faz É que Todos os povos De qualquer raça De qualquer nação Todo mundo Quer encontrar Jesus E o símbolo Daquela estrela Que mostra Que A própria Consciência Humana Vai conduzindo As pessoas Ao conhecimento De Jesus Portanto Os magos Do nascimento De Jesus Representam As diversas raças Representam As pessoas Que vão Ao encontro De Jesus Ali Falam Três Três sábios Aí o pessoal Enfeita Bota Um de uma cor Outro de outro De raça De um jeito De outro Isso aqui Faz parte Da devoção Das pessoas O mais importante É que eles expressam Que Em busca Daquela estrela Da consciência Que aponta Para Jesus Todas as raças Todas as nações E todas as línguas Querem conhecê-lo Querem viver De sua palavra Caríssimo irmão Caríssima irmã Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém